Preciso abrir uma empresa de e-commerce e por onde começar? Qual a atividade que eu devo colocar no meu CNPJ? E o que isso vai impactar tributariamente em relação aos impostos? Muitas pessoas nos procuram com o intuito de regularizar o seu negócio, de abrir a sua empresa online, vender produtos online e até mesmo fazer importação. É muito interessante que você possa entender que toda atividade que você for exercer no e-commerce, no comércio eletrônico, ela tem que ser compatível com aquilo que você vende. Por exemplo, só para que você possa entender, se você está vendendo produtos de informática, tem que ter no seu CNAE comércio varejista de produtos de informática. Se você vai vender roupas, vestuários e acessórios, tem que ter no seu CNAE comércio varejista de roupas e acessórios. Isso é o básico, é fundamental para você não ter problema. Por quê? Quando você compra uma mercadoria, vem nesta nota fiscal as informações daquilo que você está comprando, os códigos dos produtos e quando você vai vender, tem que ser compatível com a nota de compra. Porque você não pode comprar produtos de informática, por exemplo, e vender produtos de informática se não tem essa atividade, essa classificação no seu CNPJ. Então isso é muito importante. E detalhe, é através dessa classificação que vai nortear a melhor tributação ou qual a tributação vai ser do seu negócio. Em regra geral, você que está começando o seu negócio, o Simples Nacional é sim o mais interessante para você que você vai começar pagando 4%. Ou você está fazendo uma migração, deixando de ser MEI e passando para MEI que empresa, o Simples Nacional é o mais interessante. Detalhe, o MEI, ele é uma empresa do Simples Nacional. Talvez você não saiba disso, mas ele é. Então se você deixa de ser MEI e se torna uma MEI que empresa, você continua sendo o Simples Nacional. E essa classificação determina muito o seu negócio. Então é muito interessante você ter os códigos específicos. No microempreendedor individual, você pode ter no máximo 15 códigos, 15 KINAI. Já na microempresa, não. Quase ilimitado. Na verdade, aí acho que a legislação fala de até 99. Nossa, imagina 99 atividades no seu CNPJ. Vão ser várias folhas aí de CNPJ. E normalmente a gente não utiliza muito isso, porque você vai focar naquilo que você vai vender. Não adianta você colocar um milhão de KINAIs lá, de códigos, se de fato não vai ser aquilo que você vai fazer, tá bom? Detalhe, você quer fazer importação. Vai ter um KINAI específico para importação, no seu caso de e-commerce? Não, não tem um código específico para importação. Tudo vai ser comércio varejista. Você pode importar mercadorias. Detalhe, independente se você está comprando nacional ou importando, tudo tem que ser compatível com a sua classificação, para não ter nenhum problema. Claro que tem as particularidades em relação à importação, ativar o seu radar, ter uma empresa especialista em questões aduaneiras, porque tem os devidos impostos que tem que ser pago na entrada, tem a sua complexidade. Mas esse vídeo aqui é falando exclusivamente sobre os KINAIs, o tão quanto é importante ter os KINAIs compatível com aquilo que você vai vender no online, ou até você, em algum momento, a sua mercadoria fique preso aí, em alguma barreira, vai ser enviado via correio, com alguma transportadora, quando vai ver, a nota não está compatível com a sua realidade. Ou seja, tem que entender muito bem o seu negócio e estruturar ele muito bem para você não ser pego de surpresa e não ter que pagar imposto mais do que o devido, porque uma mercadoria é parada, principalmente em alguma barreira ou em alguma fiscalização, praticamente você vai acabar tendo que pagar alguma coisa para liberar essa mercadoria. Muitas das vezes a mercadoria está lá parada, às vezes por um erro muito simples, mas que a contabilidade especializada em e-commerce, em comércio eletrônico, vai poder te ajudar, te orientar até nas configurações dos sistemas na hora de emitir a nota fiscal. Sim, o e-commerce tem vários detalhes que deve compor na hora de emitir a sua nota fiscal. E uma plataforma muito bem alinhada, muito bem configurada, vai sempre te dar segurança naquilo que você está vendendo, tanto para você, quanto para o seu cliente. Porque nós sabemos que dentro do e-commerce a competitividade é muito alta. Você vai precisar sim ter uma contabilidade parceira para entender tudo aquilo que você faz, porque você não pode se aventurar aí, principalmente na questão de ICMS. Por quê? ICMS, a fiscalização é muito acirrada. Porque na maioria das vezes o e-commerce vai vender interestadual, né? O foco maior não é vender para o seu próprio estado, é querer explorar, alavancar o seu negócio. E os estados, eles têm uma certa briga, vamos dizer assim, porque cada um quer o ICMS para dentro do seu estado. Então é muito bom entender tudo o que acontece entre os estados, quais as legislações específicas para cada estado, para que você possa ser beneficiado. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você não se inscreveu, se inscreve agora, dá um joinha, compartilha a informação, para que outros empreendedores possam ter acesso a este conteúdo. E claro, caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, ou até uma sugestão, pode deixar aqui embaixo. Ah, vou pedir o pessoal também para deixar o nosso link aqui na descrição do vídeo, que você vai falar diretamente com o nosso departamento comercial, caso você precise de alguma ajuda ou de alguma orientação.